Ela nasceu na Itália em 2000. Filha de mãe dinamarquesa e pai italiano, ela teve uma infância tranquila até seus 15 anos de idade. Revoltada e triste com a tragédia que aconteceu com sua mãe, ela começou a gostar de rock e se identificava com o gênero. E ao mesmo tempo se confortava com a música por conta da perda de sua mãe. Vicky sempre foi a diferente de sua escola. Ela tinha o cabelo curto, andava de skate e adorava usar roupas masculinas. Ela começou a tocar guitarra aos 8 anos de idade, mas o que chamou mesmo sua atenção foi o baixo. Na sua época de escola ela não tinha muitos amigos, mas foi onde ela conheceu o colega de banda Thomas. Os dois tinham o mesmo gosto musical e resolveram criar uma banda. Eles precisavam de um vocalista e foi nessa mesma época de escola que eles conheceram Damiano, que também chamou seu amigo Ethan para tocar bateria. Em 2016 a banda foi oficializada quando os membros tiveram que escolher o nome do grupo, porque decidiram se inscrever no Pulse, um concurso de música local para bandas emergentes. Eles não tinham ideia de nomes, mas foi aí que Vicky teve a ideia de sugerir o nome.